olá pessoal sejam bem vindos em mais um vídeo no canal sdr eletrônica vídeo anterior eu mostrei fibra ótica é um cabo de fibra ótica um pouco mais grosso aqui tá por dentro que ele bem mais grosso mostrar o pessoal que isso aqui não é um fio de energia tá um fio de fibra ótica como é que ele funciona tá eu peguei uma lanterna aqui e vou fazer experiência que mostrar a pessoa que passa a luz dentro de um fio de fibra ótica é como se fosse uma linha de pesca ok você uma linha de pesca e só que lógico uma fibra de vidro flexível tá só que ela vai ter um certo ponto se dobrar muito que ela quebra a lanterna aqui colocar aqui na ponta da fibra ótica na parque aí beleza vamos ver que a pontinha aqui ó ó tá vendo ela já vai acender aqui ó tá ó tiro da lanterna coloca na lanterna tá vendo ó ó ó coloca lá lanterna ele tá saindo aqui a luz ó tá tá sendo aqui é luz vamos apagar a luz aqui para enxergar melhor vamos lá ó apaguei a luz não tá vendo aqui ó dá pra ver uma luzinha na minha mão aqui ó tá vendo ó ó só que a luz tá é luz da fibra ótica ok você que é usado em cirurgia também tá temos equipamento aí hospitalar e que usa fibra ótica para os copia aí usa esse tipo de que de tecnologia aí ó tá vendo dá um fio de fibra ótica junto para iluminar e para filmar então o cabo de fibra ótica que ele foi feito olha a luz forte que tá aqui por muitas coisas então a internet o que acontece vida tem que ter um ruído um cabo de energia elétrica para passar informação a gente transforma o cabo de energia elétrica aquele som que é o ruído na transmissão do sinal da internet em luz e lógico que a gente não é uma luz contínua né ela fica oscilando conforme o ruído né como se fosse uma luzinha piscando do som né por aliás de som aqui tem aquele colezador gráfico cheio de luz piscando a gente colocar a fibra ótica lá e jogar o sinal da luz o amplificador de áudio vai sair som e assim que o cd de música funciona ok então trouxe esse vídeo só tem uma ideia aqui que é um cabo de fibra ótica tá tiro da lanterna ela apaga vou inverter o lado aqui ó tá aceso aí ó tá bom é luz que tá saindo aqui na ponta aqui aí tem um equipamento que transforma a da luz né ele faz a conversão da luz e informação pode ser áudio pode ser vídeo pode ser áudio e vídeo pode ter sinal de telefone de internet tudo junto na mesma fibra ótica tá no mesmo cabo de fibra um fio só dá para mim fazer várias transmissões aí de vários tipos de sinal aí ok tá vendo a diferença olha que forte que aquela outra que eu mostrei da outra vez no vídeo anterior é muito fininha essa aqui já é mais grossa tá e é isso aí pessoal quem gostou deixa um like quem quiser fazer comentários aí sobre fibra ótica aí dá uma pesquisada na internet tem bastante informação aí quem quiser deixar aí uma pergunta no vídeo aí deixa aí beleza até o próximo vídeo aí fui